Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Minuto LFTV. Aqui você se mantém informado sobre tudo o que acontece em Lauro de Freitas. E começamos falando do verão, que já começou e as temperaturas começam a subir cada vez mais. E para fugir do calor, muita gente escolhe passar o tempo na praia ou na piscina. Mas é importante sempre lembrar de se proteger do sol, já que o índice de radiação solar no Brasil é muito alto. Por isso, a Sociedade Brasileira de Dermatologia resolveu estender a campanha Dezembro Laranja, que busca conscientizar sobre a prevenção do câncer de pele. A campanha agora dura até abril e passou a se chamar Verão Laranja. Além disso, entrevistamos também a dermatologista Marta Mascarenhas, que explicou pra gente a importância de se proteger do sol, além de tirar todas as dúvidas sobre o filtro solar. Já em Camassari, fé e devoção tomaram conta da terça-feira, dia do padroeiro da cidade, São Tomás de Cantuária. Milhares de fiéis renderam homenagens na procissão que saiu da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, em direção à Igreja da Matriz. Essas e outras matérias você encontra no nosso canal do YouTube ou no nosso site, lftv.com.br. Um excelente fim de semana pra você e eu te aguardo aqui na semana que vem. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri